Pode entrar que aqui ninguém vai ficar no escuro, por falta de lanterninha você não vai perder essa sessão de cinema. Os garotos aí foram alguns dos 210 que se apresentaram em números de dança numa grande homenagem à sétima arte. E teve de tudo, desde as aventuras do Batman, até aquelas histórias dos homens de preto, os Flintstones, a pantera cor-de-rosa, apresentações que também fizeram o público entrar na dança. Nos bastidores dessa grande festa, uma loucura, com direito a menino maluquinho e tudo. Ainda no cinema brasileiro, a turma do tributo à Carme Miranda, que tem aquela ginga salada de frutas e se bobear, também canta. O tico-tico lá, o tico-tico cá, o tico-tico-tico-tico-tico no cubá. O amador dizem que você trabalha o tico-tico-tico-tico-tico no cubá. Das telas do cinema, para a TV, As Cavaleiras do Zodíaco e dois ensaios, Os Caça-Fantasmas e De Volta para o Futuro, onde o cientista é uma menina. É uma alegria, né? É uma alegria, né? É uma alegria, né? É uma alegria, né? Ai... Ai, é especial essa noite, né? É? Como é que é para você participar da dança, tudo mais? Emocionante! É? Numa noite assim, de alegria, também tem susto de sobra. Cinema sempre tem aquele temperinho de fantasia, não tem? Então faz de conta que aqui era uma caverna. A gente entra e encontra quem? A doente! É, mas a gente não foi bem-vindo aqui não, Marquinhos. Socorro! Vamos gritar, de repente dá certo, né? Tá doendo! Ainda bem que também tem super-herói por aqui. Opa! Eu acho que vi um passarinho. E deu para ver muito mais. Foram 11 coreografias. Para os estudantes, uma lição sobre o cinema. Aula com gostinho de fama, pelo menos por uma noite. Aula com gostinho de fama, pelo menos por uma noite.